Clubes brasileiros que tem mais de um mascote. Vamos começar com o caso clássico, o Palmeiras, que tem como mascote oficial o periquito desde que o Palestra Itália começou a jogar de uniforme verde em 1917. No entanto, o que começou como uma provocação dos rivais, a torcida abraçou e adotou também o porco desde os anos 80. O Botafogo teve primeiro o Biriba, um cachorro que trouxe muita sorte ao clube nos anos 40. E anos mais tarde, veio o Manequinho, simplesmente um moleque urinando o bicho, em alusão a uma estátua que a torcida pôs à peita do fogão em 1957. Já o Flamengo começou a ser representado pelo Popeye por conta das origens náuticas do clube. No entanto, foi graças às provocações dos rivais que, em 1969, o Mengão adotou o Urubu, que foi bem mais aceito pela torcida. E por fim, Vasco da Gama, que tem três mascotes. O Almirante, que homenageava o navegador português, que dá nome ao clube, o Dom Corvo I, que representava a ave que estava constantemente presente nas navegações, e o Barbosinha, um mascote voltado para o público infantil, homenageando o goleiro Barbosa.